O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja convosco. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santa Catarina de Sena. Doutora da igreja e padroeira, juntamente com São Francisco, padroeira de toda a Itália. Quem foi essa mulher, esta santa, que influenciou tanto na vida de reis, de cardeais e de papas. Essa mulher simples, sem estudo nenhum, analfabeta, que quando aprendeu a escrever, aprendeu aos 30 anos, misticamente, isto é, Deus concedeu a ela a graça de aprender a ler e a escrever, por pura, por um milagre dele. Mas, até os 30 anos, era uma analfabeta. E que morreu jovem, aos 33 anos de idade. Mas que, num curto espaço de tempo, fez tanta coisa na igreja. Literalmente, meus santos, o pouco com Deus é muito. Porque o que ela fez, ou melhor, o que Deus fez por meio dela. O que ela, na sua docilidade, deixou fazer, nesses 33 anos. Infelizmente, infelizmente, às vezes, não poucas vezes, uma vida de 80 anos, não consegue realizar. Pois bem, Catarina de Sena, nasceu em Sena, na Itália, em 1347. Ela foi a vigésima terceira filha de 25 filhos. Então, uma família, imagine se sua mãe tivesse pensado em dizer, não, tá bom, né? 20 já é um número mais do que suficiente. Nós não teríamos uma Santa Catarina de Sena, esta graça e este bem para a igreja. Então, sempre, meus santos, que uma família, um homem e uma mulher, se unem. Saibam que aquelas crianças que vêm, têm uma vocação de Deus, um chamado de Deus. Ninguém vem à vida à toa. Deus tem um chamado. E Deus pode realizar grandes coisas. Ou grandes coisas de uma maneira escondida. Ou grandes coisas de uma maneira pública, para o bem, para o conhecimento de toda a igreja. Pois bem, então, Catarina, desde pequena, demonstrou ser privilegiada por Deus. Isto é, Deus lhe concedia graças especiais. Aos cinco anos de idade, já era uma menina em que as pessoas viam que vez ou outra nela aconteciam êxtases. Que ela chegava a levitar, aos cinco anos de idade, aos sete anos, ela fez o voto de virgindade perpétua. Que ela seria somente de Cristo e de mais ninguém. Aos doze anos, como era o costume comum, os seus pais queriam dá-la em casamento. E ela, respeitosamente, respeitosa e firmemente, disse que não. De que ela pertencia apenas a Jesus. De que ela não poderia se casar. E a sua mãe e o seu pai insistindo. Imagine, nós estamos falando aqui, de uma criança de doze anos. Então, é claro que o desejo do pai e da mãe, tiveram muito peso. E o desejo dos irmãos anteriores. E ela, respeitosa, mas firmemente, dizendo que não. De que ela tinha se dado totalmente a Jesus. Aí, uma irmã, de quem ela muito gostava, começou então a tentar persuadi-la. E Catarina, deixou a entender, que estava aceitando aquilo que ela estava dizendo. Que estava aceitando o que a irmã lhe aconselhava. Não estava aceitando. Mas como gostava muito da irmã, não quis desagradá-la. Depois, a menina, com doze anos, Jesus lhe mostrou ao coração, de que ela o tinha desagradado. Porque, de alguma maneira, ela deixou a demonstrar, que ela amava mais a irmã, do que a Jesus. E aí, ela então foi e disse claramente, mesmo que isso desgostasse a irmã. De que ela não iria se casar, porque ela era somente de Jesus. E aí, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, ficaram tristes. Ficaram magoados. Ficaram, como que, enraivecidos. E tiraram-lhe o quarto que ela tinha. Imagina, uma casa com tantos irmãos. Ou a casa é um palácio e os pais muito ricos. Ou os irmãos têm que compartilhar o quarto. Mas ela tinha um quarto só para ela. Ela podia, naquele quarto, fazer o seu mini convento. As suas orações, ter maior intimidade. E a mãe, então, e o pai tiram-lhe o quarto. Ela vai viver. Ela vai compartilhar o quarto com os seus irmãos. E ela vai, agora, fazer os serviços de casa. E os serviços mais humildes. E Catarina oferece isso a Jesus. E faz um quarto. Uma cela no seu coração. Ali, no seu coração, ela se encontrará com Jesus. Ali, no seu coração, ela rezará. E fará tudo juntamente com Ele. Percebe, meus santos, que o amor dá jeito para tudo, não é? O amor deu jeito até para a morte. Venceu a morte. Morreu matando a morte. E ressuscitou para dar-nos a vida. Então, ela não deixou que aquela situação a entristecesse ao ponto de ela abandonar a oração. Não. Ela fez, então, uma cela no seu coração. E o serviço, ela fazia por amor a Jesus. Todos e quaisquer serviços. Ela fazia por amor a Jesus, com um religioso desapego. Não é que ela fazia a moada, com raiva, com um beiço desse tamanho. Não. Ela fazia por amor a Jesus. E quando a gente faz algo, ou quando a gente sofre algo por amor a Jesus, a gente tem que pedir a Jesus a graça do amor. Para sofrer com amor. Para oferecer-lhe com amor, com agrado. E não com lamentação, com lamúria, com má vontade. Pois bem. Então, Catarina começou a se dedicar a fazer os serviços da casa com a sua cela no coração. E isso durou algum tempo. Até que, um certo dia, ela teve uma visão de São Domingos, fundador dos dominicanos, dizendo que ela seria admitida na ordem terceira dos dominicanos. A ordem primeira é dos padres. A ordem segunda, das freiras que são recebidas no convento, que vivem a vida no claustro. E a ordem terceira seria dos leigos. Mas, ela queria viver como uma religiosa no tempo. No século. Pois bem. Então, ela tomou uma nova vontade, uma nova coragem. E foi ao seu pai. E pedi que ele permitisse. Que ela queria, que São Domingos queria, que era da vontade de nosso Senhor. Pense aqui, que ela tinha uma intimidade com Deus, como se tem uma intimidade com uma pessoa. Isto é, não era nem de longe para ela uma teoria. Deus lhe pedia isso. E confirmou por meio daquela visão de São Domingos, que ela deveria entrar na ordem terceira. Então, diante dessa afirmação tão eloquente, e é claro, ajudada pela graça de Deus. Deus tocou o coração do seu pai, que permitiu. E que disse, que ela não fosse mais na casa incomodada por causa disso. Que a deixassem viver, aquela vida consagrada a Deus. Ela retornou ao seu quarto, e voltou, e se dedicou totalmente a Deus. E fez um voto, um voto de silêncio religioso, de três anos. Em que durante três anos, ela só falava os seus pecados ao confessor, e nada mais. Durante três anos, calada, ninguém ouvia a voz de Catarina de Sena. Imagine meus santos, são coisas, assim, não são nem coisas pequenas, porque ficar em silêncio. Três anos, não é nem de longe uma coisa pequena. Então, você pode imaginar, ao mesmo tempo, este domínio, a ação da graça no seu coração. E a sua generosidade, para oferecer a Deus, o falar, o cantar, o falar em voz alta. Apenas os seus pecados. E ela foi, então, crescendo meus santos. Crescendo no amor a Deus, crescendo também, Deus generosamente manifestava os dons místicos na sua vida. E ela foi, de um lado, Deus ia lhe manifestando, cada vez mais, a sua, né? A sua de Deus. A sua sabedoria, e o seu amor. Porque, nesse, que aqui, eu vou me ater apenas num aspecto da vida. Eu não vou aqui entrar, em todo aspecto, em que ela aconselhava reis, cardeais e papas. Não vou entrar aqui, neste aspecto. Uma pessoa que era, ignorante. Então, Deus foi lhe concedendo, cada vez mais, uma sabedoria divina. E ela ia crescendo, cada vez mais, no amor. Então, de um lado, isso Deus concedia. E do outro, Jesus ia pedindo a ela, cada vez mais, uma maior participação, na sua paixão. De que ela, se unisse, mais intimamente, a Ele. E Jesus, nunca encontrou, não, no seu coração. Meus irmãos, celebrar um santo, é sempre, de alguma maneira, imitar e suplicar a sua intercessão. Quando nós celebramos Santa Catarina de Sena, nós devemos querer, de alguma maneira, imitar as suas virtudes, imitar a sua generosidade, imitar a sua vida e pedir a sua intercessão. Que ela interceda por nós, para que nós, também, sejamos generosos como ela. Pode ser, que não tenhamos as particularidades, e provavelmente, não teremos as particularidades dela. Mas, a generosidade, a doçura, a abertura, a vontade de Deus, todos nós devemos ter. E todos nós devemos pedir. Pois bem, então, ela vai se unindo, cada vez mais, a nosso Senhor. Na sua paixão, e ela começa, a adoecer, fisicamente. Mas, é interessante, que a sua doença física, não lhe tirava o vigor, para realizar os serviços, de caridade, por amor a Cristo. Em Sena, não havia, quem não a conhecesse. Porque ela cuidava dos pobres, ela lavava, as feridas. Imagine, nós estamos aqui, falando, num período, em que o antibiótico, ainda não existia. A medicina, não era assim, tão evoluída. Então, as pessoas, os pobres, quando adoeciam, e tinham feridas, eram feridas purulentas. Quando tinham problemas respiratórios, eram sempre acompanhados, de muito catarro. E ela cuidava desses doentes, lavava-lhes as feridas, trocava-lhes as ataduras. Isso, uma moça, uma virgem, uma moça de uma família classe média. Ela não era pobre. Então, ela poderia, de alguma maneira, sentir o que não. Isso aqui é muita humilhação para mim. Mas, lembra, ela fazia, tudo isso, por amor a Cristo. Neste período, a Europa foi assolada, pela peste negra. Em que as pessoas, tinham aqueles, aqueles caroços, aqueles inchaços, escurecidos. Dores musculares, vômitos, pruridos. Escorrimentos, quer dizer, corrimentos de pus. Febres altíssimas, e ela cuidando daquelas pessoas, sem saber, se aquilo lhe aconteceria também. Mas, por amor a Cristo, isso ela realizando. E, concomitantemente, doente. Estou realizando tudo isso, mas com dores tremendas. Com um cansaço tremendo, com uma doença que lhe machucava e lhe corroía o corpo. Mas, ela, por amor a Cristo, isso fazia. Quer dizer, essa virtude heróica. Eu conversava agora, aqui na sacristia, com os acólitos. Que eles perguntavam, fizeram uma pergunta. Qual é um dos sinais, para um santo ser canonizado? Eu dizia, um dos sinais, é a virtude heróica. E, virtude heróica, compreendamos aqui. Virtudes sobrenaturais. Isto é, nós vemos, num santo, algo. Que um homem, uma mulher, simplesmente pela sua vontade, por mais generosa que fosse a sua vontade. Não conseguiria realizar. Isto é, era Deus aquilo fazendo por meio dela. Isso é o que é virtude heróica. Uma virtude divina, uma virtude sobrenatural. E ela, então, na fraqueza do seu corpo, mas na força da graça de Deus na sua alma, tudo isso realizava. E, um dia, sim, ela tinha as chagas. Ela é uma santa estigmatizada. Só que, as suas chagas foram invisíveis durante toda a vida para os outros. Só foram reveladas quando ela morreu. Quando ela morreu, as pessoas, quando foram preparar o seu corpo para o enterro, viram que ela era estigmatizada. E, como ela teve o coração trocado com Jesus, ela tinha uma grande cicatriz no peito. Porque ela pediu a Jesus um coração como o dele. e Jesus tirou-lhe o coração de carne e colocou o seu coração divino no peito dela. E ela tinha uma grande cicatriz no peito. As chagas de Cristo e uma grande cicatriz. Pois bem, então, essa santa, já estamos, não há como não estar admirado diante de tanta grandeza de Deus. E dessa generosidade, dessa tão frágil mulher, sim, que durante alguns anos, os últimos anos da sua vida, ela se alimentou apenas da Santíssima Eucaristia. Ela estava tão doente que não conseguia comer mais nada e só se alimentava do corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. E ela teve, na metade do período da sua vida, ela teve uma visão em que Jesus aparecia a ela e apresentava duas coroas. Uma coroa de rosas e uma coroa de espinhos. Com a coroa de rosas, ela amaria a Jesus. Mas com a coroa de espinhos, ela amaria muito e muito por Jesus sofreria. E ela, meus santos, não titubeou. Ela não pensou duas vezes. Ela imediatamente estendeu a sua mão para a coroa de espinhos, para se configurar a Cristo. Imagine que nós não estamos falando aqui de uma coroa que desagradaria a Deus. E uma coroa que agradaria a Deus. Na coroa de rosas, ela amaria a Deus. Mas na coroa de espinhos, ela amaria muito mais. E ela então, sem pensar duas vezes, tomou para si a coroa de espinhos. Na vida de Catarina de Sena, meus santos, de Santa Catarina de Sena, Nós poderemos ver vários momentos de provação, de tentação. Provações, nós vemos aqui a doença. A sua configuração a Cristo, que lhe fazia participar fisicamente da paixão de Nosso Senhor. As santas chagas que ela carregava. Mas também, Deus permitiu que ela fosse tentada. Que ela, em um período da sua vida, Deus permitiu que ela fosse tentada pelo pecado da impureza. E diz então, Catarina, que no certo dia, em oração, no seu quarto, Ela começou a ver imagens impuras, demônios impuros. E ela tentava, de todas as maneiras, se livrar daquelas imagens impuras. E que lhe atormentavam a alma. E ela suplicava o auxílio de Nosso Senhor. E ela suplicava o auxílio de Nossa Senhora. E ela rezava pedindo a Deus. E parecia que Deus a tinha abandonado. E ela volta então, os seus olhos para o crucifixo. Para quem sabe, de alguma maneira, encontrar um consolo, um descanso, uma paz. E ela diz que as imagens impuras, se sobrepunham ao crucifixo. Para que ela, nem o crucifixo pudesse ver. E ela, naquela angústia, naquela luta interior. Ela fechava os olhos então, para nada contemplar. Mas aquela visão era espiritual, permitida por Deus. Então ela via, interiormente, aquelas mesmas imagens impuras. Aqueles demônios impuros. E ela suplicava a Deus, que a livrasse. E, no seu coração, ela ouvia a voz de um demônio. Catarina, Catarina, tu és orgulhosa. Tu és soberba, querendo viver a virgindade. E isto não é para ti. A tua vocação é o matrimônio. E ela, naquela luta interior. Sabendo-se chamada. Mas, ao mesmo tempo, passando por aquela aprovação. Na qual se sentia como o quê? Abandonada, ela diz, Jesus. Eu te peço a graça de nunca te ofender. E quero, Senhor, se for da tua vontade, que eu vá para o inferno. Para o inferno, eu irei, contanto que seja a tua vontade. A partir daquele momento, sua alma se acalmou. O divino, novamente, a envolveu. E ela viu Jesus. E ela disse, Senhor, onde estavas? Quando eu passava por essa aprovação. Por essas tentações. E Jesus disse, eu estava dentro do teu coração. E ela disse, como, Jesus? Dentro do meu coração, só existiam imagens impuras. Coisas feias. E Jesus pergunta, Catarina. Mas você se alegrava com aquelas imagens? Ela disse, não, Jesus. Eu nunca senti tanta tristeza na minha vida. E Jesus disse, tu só sentiste tristeza. Porque eu te dei a graça de te entristecer. Isto é a graça que Jesus concedeu a ela, a sentir tristeza com o pecado. Meus irmãos, que bonito. E que caminho de sabedoria. Pedirmos a Deus que nos conceda a tristeza com o pecado. Pedir a Deus que Ele nos mostre como é ruim, como é feio, como é mal o pecado. E que mesmo que a nossa alma se sinta de alguma maneira tentada. Que nós nunca percamos esta sabedoria de ver que é mal aquilo que tu, diabo, ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. É mal, é feio, é desagradável. Aquilo que tu me ofereces. Mesmo que de alguma maneira eu me sinta atormentado por aquilo. Pois bem. Agora é interessante. Que ela que foi tão atormentada por isso. Ela era exorcista. Deus concedeu a Catarina de Sena o dom do exorcismo. Apenas com o sinal da cruz. Ela libertava as pessoas possessas. Pois bem, meus santos. Esta santa, não posso crer em Deus Pai, me alongar mais do que me alonguei. Ela se ofereceu a Deus como vítima pela igreja. Ela dizia, quando eu morrer, saibam, eu morri pela igreja. Pelo Papa, pelos bispos, pelos padres. Que ela oferecia os seus sofrimentos. As suas dores, as suas penitências, seus atos de amor. Então hoje, meus santos, é de alguma maneira um dia de nós rezarmos ainda mais. Pelo nosso Papa, pelo nosso bispo e pelos bispos do mundo inteiro. Pelos nossos padres. Por nós aqui da paróquia, seus padres. Mas pelos padres do mundo inteiro. E oferecer as dificuldades vividas por amor a Deus. As tristezas vividas por amor a Deus. Nós vamos oferecer pela santificação dos padres, dos bispos, do Papa. Para que Deus, por misericórdia, nos tire desta crise na qual a igreja se encontra. Talvez a maior crise pela qual ela já passou. Então vamos rezar pela igreja. E de um modo particular, pelo Papa, pelos bispos e pelos padres. Santa Catarina, que na época dela, a igreja passava por uma crise. Mas que sem sombra de dúvidas, não era maior do que esta na qual nos encontramos. Ela faz uma profecia com a qual eu gostaria de terminar a missa de hoje. Ela diz, quando todas as tribulações e as angústias acabarem. Deus purificará a Santa Igreja de um modo que os homens não podem compreender. E despertará o espírito dos eleitos. Ela fala aqui dos consagrados, dos sacerdotes. Que Deus, quando purificar, quando fizeram a grande purificação. Ele despertará novos sacerdotes. E Ele despertará o espírito dos sacerdotes. Seguir-se-á, logo, um tão grande aperfeiçoamento na igreja de Deus. E uma tal renovação dos santos pastores. Que só de pensar nisso, meu espírito exulta no Senhor. Como já vos disse várias vezes, a esposa, a esposa aqui, a igreja. A esposa hoje deformada e coberta de andragios. Passará a ser belíssima. Estará ornada de preciosas gemas. E coroada com o diadema de todas as virtudes. Todos os povos fiéis se rejubilarão. Por saber-se honrados com tais pastores. Imagine, todas as dioceses ficará feliz com os seus santos bispos. E todas as paróquias, né? Muitas paróquias se alegrarão com santos padres. Com padres santos, com padres virtuosos. Mas para isso, precisamos a ela nos unir em oração. Continua. Todos os povos se rejubilarão. Por saber honrados com tais pastores. E os infiéis. Os não católicos. Os não cristãos. Atraídos pelo bom odor de Cristo. Voltarão a ser católicos. E se converterão ao verdadeiro pastor e bispo de suas almas. Cristo, o bom pastor. Rendei graças ao Senhor. Porque depois desta tempestade pela qual estamos passando. Outorgará, dará a sua igreja. Uma grande e bela calmaria. Rezemos meus santos. Rezemos pela igreja. Unamos-nos a Santa Catarina de Sena. E peçamos a sua intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus te abençoe.